De volta com o Ponto Cultural e eu tive um bate-papo muito interessante com o professor e artista Bruno Brito, que também é diretor criativo da Página Arada. Falamos sobre simbologia caipira e os seus aspectos culturais aqui no Vale do Paraíba. Dá uma conferida que você, assim como eu, vai se instigar e saber como essa cultura é atual e está bem mais perto da gente do que imaginamos, saca só? Bruno, você tem o seu trabalho no Arado, você é o diretor criativo do Arado. E para começo de conversa, o que é o Arado? Como que surgiu? E eu também queria que você falasse um pouquinho sobre a curiosidade do nome Arado, que tem toda uma explicação por trás, se você puder comentar um pouquinho com a gente. Legal. Bom, eu, como você disse, sou formado em artes visuais, né? Mas aí no mestrado eu comecei a ter um grande interesse pela pesquisa, pesquisa acadêmica mesmo, né? E já no fim do mestrado o Arado foi uma tentativa de cruzar meus interesses, né? Que é tanto da prática artística, né? Então, o Arado tem uma investigação com desenho, com a pintura e tal, e também com a prática de pesquisa. Então, ele foi uma estratégia para unir coisas que, enfim, eu não sabia antes como juntar. E por acaso virou um negócio, virou uma, enfim, um portal de conteúdo, enfim. E sobre o nome, o Arado, ele é um instrumento agrícola, né? Ele é um instrumento que é usado antes do plantio, né? Então, ele tem a função de revirar a terra. E ele revira a terra para deixar mais arejado, oxigenar ali o solo antes da semeadura. Então, o Arado, ele tem um pouco essa conotação de renovação, né? De pegar o que está escondido, trazer à tona, né? Então, a gente faz isso um pouco por meio das imagens, né? E dos procedimentos, né? Trazendo essas coisas, essas narrativas que estavam meio escondidas ou esquecidas para a atualidade, né? De uma maneira mais atualizada. Como que é trabalhar com imagem? Qual que é a importância desse trabalho de simbologia, de características da nossa cultura caipira, principalmente aqui do Vale do Paraíba, em paralelo com o contexto histórico, né? Porque quando você entra no projeto do Arado, tem todos vários textos explicativos, textos acadêmicos e outros não acadêmicos que você mesmo escreve. Qual que é a importância dessa simbologia, dessa imagem que às vezes cria essa memória efetiva na gente um paralelo com o contexto histórico, assim, para a realização desse trabalho? É, o... Acho que a história, ela sempre tem uma imagem colada nela, né? Tanto de maneira mais verdadeira, como uma fotografia de maneira um pouco construída. Então, quando a gente pega, você tem um quadro do Vitor Meirelles, que é a primeira missa no Brasil, as pessoas acham que, de fato, aquilo foi um registro da primeira missa no Brasil. Mas não, uma pintura feita 200, 300 anos depois, assim. Mas ela, essa mentira, ela vai sendo perpetuada, né? Enfim, mas o grande interesse do Arado é se apegar um pouco nas imagens, que não são essas imagens gloriosas, né? Os grandes eventos da história, mas como esses objetos ou, enfim, coisas do cotidiano, pequenas narrativas domésticas, né? Como você disse, essa coisa mais afetiva, Elas também compõem essa outra história, né? Que é tão incrível quanto essa outra história oficial. Então, hoje o Arado, ele tá muito mais focado nisso, de construir uma espécie de narrativa que revele esse Brasil rural, né? Esse Brasil que não foi tão falado, né? Pela grande história, pela grande bibliografia, enfim. É um pouco essas nuances, assim, mais sutis, né? Porque a imagem, ela ajuda a gente a fixar um pouco as coisas na cabeça, na memória, né? Então, acho que a imagem, ela tem esse poder, assim, de... A gente perde um pouco o controle de onde ela vai chegar e por quanto tempo ela vai existir, né? Então, eu acho que o Arado, ele tem esse interesse meio enciclopédico, né? Então, assim, daqui, sei lá, vai, 50 anos, 100 anos, talvez essas imagens que a gente tá criando hoje e resgatando hoje, elas vão ter essa reverberação, né? Então, acho que ela tem um papel mesmo de registro, né? Acho que é aquilo, assim, né? Tem uma frase, não lembro do autor como é o nome dele, mas um povo que não conhece a história está fadado a, enfim, a desaparecer, né? Então, é um pouco essa ideia, assim, né? De fixar isso de alguma maneira, né? E a gente tem essa relação com a imagem, pra que isso, de algum modo, continue vivo, né? Pelo menos na nossa memória. Bruno, como que acontece o seu processo e o processo de toda a equipe, né? Que a maioria dos trabalhos não é só você que faz parte, mas esse processo de pesquisa, quando você tem um cliente, ou simplesmente pra você fazer algum conteúdo na internet, no Instagram, no seu site, como que acontece esse processo de pesquisa e de criação? Ah, a gente brinca, assim, que fazer ou desenhar, entrar no design gráfico, assim, é a parte mais rápida e mais fácil, assim, porque tem todo esse momento que precede, né? É uma coisa que não dá muito pra mensurar, né? Então, sei lá, grande parte do meu tempo, agora não mais, mas, assim, eu fico indo em cebos, entrando em arquivos, revirando essas coisas pra ver se eu encontro, enfim, materiais do meu interesse, né? E também desse contexto rural. E aí, quando chega uma demanda, né? Seja ela uma data especial, que a gente queira produzir um conteúdo, ou um cliente muito específico que, enfim, tem uma relação com algum elemento da região, a gente meio que já sabe onde tá essas coisas, né? Seja no nosso acervo, então, enfim, eu tenho uma prática muito forte, assim, de ficar comprando o livro antigo e, enfim, tô formando esse material, mas também é isso, assim, às vezes a chave tá num acervo público, né? Então, seja ele online ou seja ele físico, né? Se eu precisar de alguma imagem ou de alguma fonte, é só ir atrás, né? Então, tem esse momento, assim, que precede qualquer coisa que é ficar meio que uma caça ao tesouro, assim, sabe? Que é muito divertido. E é muito interessante também, né? Porque essa questão do acesso, né? Porque talvez a maioria do seu público não tenha tanto esse acesso, essa questão de encicloplete, essa questão de ir na biblioteca, mas essa tradução que a gente tem por meio do trabalho de vocês, né? É muito legal, assim. Exato, é, isso é uma preocupação, assim, né? Como que a gente transforma esse conteúdo que tá muito espalhado e escondido numa linguagem mais democrática em 2020 pra pessoas que são jovens e que usam internet, né? Então, esse é o desafio. E esse é o simbolismo do Arado, né? É de pegar essa coisa antiga e trazer isso de maneira fresca, né? Pra hoje. Então, acho que faz muito sentido isso. Sobre a questão de retomar e fazer toda essa conexão com pessoas atuais, jovens atuais, né? Você acredita que existe esse novo caipira aqui, sobretudo aqui no Vale do Paraíba, Jacareí, São José dos Campos? Sobre essa questão de simbologia caipira que tá sempre presente no trabalho de vocês, né? É lógico que existe uma expansão maior sobre pesquisa, existem outros locais, mas falando sobre o Vale do Paraíba, Jacareí e região, como que você vê esse novo caipira? Existe realmente o novo caipira ou é só uma adaptação de toda essa questão histórica e cultural que a gente tem há anos? É, isso é uma discussão bem longa, assim, porque muitos autores, eles falam, assim, que a cultura caipira tradicional, ela morreu, né? E eu consigo concordar com isso em alguns pontos, mas se você pega, assim, e vai pra São Luís do Paraitinga ou pra Paraibuna, pra zona rural dessas cidades um pouquinho mais, menos urbanizadas, você percebe, assim, o quanto existem indivíduos que vivem de uma maneira muito parecida com os relatos, sei lá, do começo do século XX, enfim, de maneira muito primitiva. Então, eu gosto muito de uma frase da Lília Schwarz, né, que é aquela historiadora e antropóloga, que ela fala assim, a cultura é como a pedra no rio, não é a pedra, é o rio. Ou seja, a cultura, ela está sempre em movimento, ela está se transformando, né? E a cultura caipira, eu acredito que é isso também, né? Ela foi se transformando hoje. O produtivo, ele tem WhatsApp, ele tem Instagram, ele faz, enfim, ele tem um contato muito mais estreito com a cidade, então, mas, por outro lado, você tem um movimento recente agora também que é um êxodo urbano, né? Então, cada vez mais pessoas da cidade estão indo para o campo novamente e produzindo agora também com essa retomada dos alimentos orgânicos e tal. Então, está se atualizando mais ainda, né? Então, eu acho que é isso. Eu tento olhar a cultura caipira ainda não como algo que passou, mas que se transformou, né? Então, eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter é de trazer isso de maneira respeitosa, né? Porque eu acho que é isso. O caipira, ele sempre foi visto como algo ingênuo ou pitoresco, né? E o que a gente está tentando trazer é como que é um grupo social altamente ajustado ao meio, né? Então, acho que é um pouco esse o desafio, assim, para os próximos anos e para esses novos rurais aí que estão surgindo, né? Só para complementar, né? Justamente sobre isso que você falou, como que você observa, diante de todos os seus trabalhos, todas as suas pesquisas, a identificação de pessoas aqui do interior de São Paulo sobre o termo caipira, que muitas das vezes foi utilizado como um termo pejorativo. como que você vê, assim, as pessoas aderindo sobre isso e qual a importância do seu trabalho, do trabalho do arado, para esse reconhecimento dessa questão caipira também? É, isso é uma longa história também que vai, sei lá, lá no século XIX, que também vai ter a ver com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele é um grande culpado, assim, da cultura caipira ser vista dessa maneira pejorativa. E depois também o próprio Mazaropi, né? A gente pega imagens do Jeca, é uma pessoa desajeitada, ingênua, que, enfim, isso foi se perpetuando, né? O poder da imagem, né? Essa imagem, ela foi se tornando uma verdade. Mas eu vejo que hoje, justamente por essa, esse despertar, né? De olhar para o que o Brasil tem, eu fico pensando, assim, as pessoas, enfim, estavam usando termos como slow living ou, enfim, farm to table, vários termos, assim, estrangeiros para falar de coisas que, na verdade, o caipira já fazia desde sempre, né? Então, acho que, acho que agora tem um segundo momento, assim, que é de as pessoas começarem a se apropriar disso, né? Não precisar mais de termos ou, enfim, filosofias estrangeiras, e sim olhar para manifestações locais. E aí, justamente, por isso, assim, a cultura caipira, ela está ganhando um protagonismo, né? Principalmente pelo universo da alimentação, né? Acho que os chefes, assim, enfim, figuras ligadas à gastronomia estão olhando para esses procedimentos e deixou de ser simplesmente uma comida afetiva, uma comida doméstica, mas uma referência grande para a própria gastronomia, né? E, além da arquitetura, são diversos ramos aí que estão olhando para a cultura caipira com esse devido respeito agora, né? Vale do Paraíba, ele é muito específico, porque quando a gente fala de Vale do Paraíba, as pessoas assimilam muito ao imaginário das fazendas de café. Ou seja, veja que a história que é perpetuada e que está no imaginário das pessoas é uma história de poder, de domínio, né? Então, é uma história completamente triste, né? Ligada à escravidão, à dominação, enfim. E o que a gente está querendo trazer são essas novas narrativas, né? Então, qual é a versão dos caipiras? Qual é a versão dos indígenas? Qual é a versão dos negros? Enfim, é trazer essas novas faces, outras faces da história que ao longo do tempo ela foi meio deixando de lado, né? Como sempre, assim. Então, acho que tem esse papel aí também de olhar para a região com um olhar mais renovado, né? Bruno, eu poderia ficar horas aqui conversando com você. É um assunto muito interessante, né? Que a gente percebe que está muito perto da gente e é muito legal a gente discutir sobre isso, porque são questões que estão dentro da nossa família, dentro de todo o espaço público que a gente está, né? Eu vejo, por exemplo, o MAVE, espaços públicos aqui da cidade que contam essa história também. Então, é muito legal a gente estar trocando essa ideia, por mais que seja em um curto tempo, né? Porque é muito perto da gente, né? Sim. Exato. Eu acho que é uma... Sempre que possível, a gente precisa colocar esses assuntos, né? Em pauta, porque... Enfim, para que eles continuem aí reverberando no tempo, né? E que as novas gerações também tenham contato com isso, né? Sim. Porque, querendo ou não, talvez a gente seja uma das últimas gerações, assim, que ainda tem um vô que viveu na zona rural, enfim. Daqui a pouco não vai ter mais esse vínculo tão doméstico com o campo, né? Cada vez mais ele vai se distanciando. Sim. Bruno, antes da gente terminar, você tem algum contato para deixar? Algum projeto futuro que você queira divulgar aqui? Ah, eu acho que o site do Arado, que é www.arado.info e o Instagram também, né? Que é o Underline Arado. O Instagram é o maior canal, assim, de contato. E sobre novidades, eu acho que nos próximos meses, talvez daqui a uns dois meses, a gente vai voltar, assim, com uma nova cara, assim, para o Arado e com um projeto bem grande, assim, de divulgação de conteúdo, muito mais sistematizado. E o site vai se tornar um grande banco, assim, de informações para quem se interessa pelo assunto. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada pela sua participação. É muito boa sorte aí em todos os projetos futuros. O trabalho de vocês é importantíssimo. A gente fica muito grato a gente que está aqui do outro lado. É muito legal ter toda essa tradução de elementos que, às vezes, a gente não teve tanto contato, assim, na escola e em outros locais. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado vocês. Até a próxima. Até a próxima. Agradecer aí, novamente, ao Bruno Brito. Como eu disse na entrevista, é fundamental o trabalho deles. É muito interessante. Então, se você puder acompanhar pelo Instagram, é arroba__arado e o site é Arado. É só pesquisar lá no Google. É muito interessante. Eu realmente fiquei muito instigada no nosso bate-papo e que o Bruno possa ter sorte, toda a equipe do Arado tenha muita sorte em todos os projetos e que a gente possa acolher todas essas informações muito interessantes para a nossa vida. Bom, agora é a hora de eu passar para o meu amigo Fênix com o nosso som clipe. Só não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e reassistir todo esse conteúdo no YouTube e Facebook da TV Câmara Jacareí. Comente e nos envie sugestões de programas, artistas e projetos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Olá, começa agora o nosso som clipe, o Drops musical da TV Câmara Jacareí. O videoclipe de hoje é da música There Goes That Train do Roy C, cantor e compositor norte-americano da década de 60. A versão que irão assistir é o resultado da parceria entre a banda The Simi Brothers e o cantor texano Daryl Nullish. O clipe foi lançado em 2019 e faz parte de um projeto audiovisual intitulado Coruja Sessions. E você vai conferir agora. There's a train leaving here Oh, in the morning Oh, yeah I got my ticket Oh, la, la Sure gonna ride Oh, yeah I'm talking about a train For the broken heart A train For the weary mind I got my ticket Oh, yeah Oh, la, la Sure gonna ride Oh, yeah You see, life can get kind of hard sometimes But you got to keep on trying Oh, yeah Oh, la, la, la Your heart Your heart May be broken down But you got to keep on trying Oh, yeah Oh, your mind may be weird But you got to keep But you got to keep on trying Oh, yeah Sometimes your friends Your friends turn their back on you But you got to keep on trying Yeah That's why I'm leaving I'm leaving Leaving on the morning train Oh, yeah I'm leaving I'm leaving Leaving on the morning train Oh, yeah I got my ticket My ticket to ride Oh, yeah I got my ticket My ticket to the other side Oh, yeah I got my ticket 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Formada em 2018 pelos irmãos Nicolas e Danilo Simi, a banda The Simi Brothers é de Jacareí e já excursionou por todo o Brasil em parceria com grandes artistas internacionais do Blues e da Soul Music. São eles também os responsáveis pelo Festival de Blues de Jacareí, que é um belíssimo evento do estilo aqui da cidade. E se você quiser seu vídeo aqui na grade da TV Câmara Jacareí, é só enviar o material no site que está aparecendo aí na sua tela. Valeu? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!